Mais um motivo aí de você ser simples, tá? Porque ser simples, há um excesso de informação, a molecada de hoje em dia tá mexendo na internet, tá vendo televisão, tá jogando DS, tá fazendo, mexendo no celular, Facebook e por aí vai. Então tá todo mundo desconcentrado, cada vez mais propício, tendenciando a desconcentração. Bom, os grandes eram grandes concentrados. É engraçado isso, Einstein, Edson, Jeffrey, Benjamin, sei lá, até o Baraquebão, a gente pode citar o Lula também, porque ele só tinha concentração no que ele queria, e ele acabou sendo presidente, né? Então concentrar, ser simples no que você quer que aconteça, e não quer que aconteça, e classificar em ordem de importância, tipo maior custo, menor custo, com relação ao que você quer que aconteça, e o que não aconteça, provavelmente dentro de um negócio, vou dar um exemplo simples, acontece a venda, o que dá mais resultado é a venda direta, é a venda de telemarketing, então fazer uma bem antes de passar pra outra. Classificar em ordem de importância é essa, a que dá mais resultado. O custo também, o maior custo, provavelmente, por quê? Porque você tem que ter mais atenção com esse maior custo, porque senão ele pode tirar o teu lucro. Então ser simples requer um pouco de complexidade, mas não é tanto, mas é ser simples no final das contas. Então fique esperto e se questione a respeito desse vídeo, se pergunte o que eu quis dizer com ele, né? Fique esperto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.